dormindo, não passava pela minha cabeça 14 anos de idade 14 anos e eu lembro que minha tia, tia socorro, ela era enfermeira e eu agarrei ela olha, vamos, vamos pro hospital se a senhora demorar muito aqui ele vai morrer, ele vai morrer só que ele já estava sem vida isso era por volta das 2 horas da manhã eu, estávamos em casa eu e o meu irmão Jadson e depois daquele dia eu vi a minha vida toda eu vi minha família destruída e eu vi toda a minha vida sendo mudada por conta daquilo apesar do tempo ter passado hoje eu entendo que eu precisava voltar ao caso, eu precisava eu precisava buscar a justiça nesse caso porque eu não vi só meu pai morto eu vi a minha família sendo destruída naquele dia então é por isso que hoje isso é muito forte em mim eu tenho esse sentimento de pedir justiça fui atrás da justiça eu me formei me habilitei como assistente de acusação já haviam se passado mais de 22 anos eu disse não eu tenho eu tenho condições emocionais e técnicas hoje como advogada de assumir entrar no caso me habilitar como assistente de acusação só que não infelizmente eu me vejo hoje ainda como aquela garota de 14 anos que perdeu o pai de uma forma de uma forma drástica drástica porque veja foi um tiro abaixo do olho direito a queimar roupa né você levar um tiro na cara assim foi na cara premeditado foi o crime premeditado ele não estava sozinho Adão Gonçalves eu posso falar que ele foi o assassino porque ele é réu confesso no processo ele confessou o crime quando ele foi ouvido e ele matou ele confessou que matou mas ele não estava sozinho infelizmente para as outras pessoas que o ajudaram a cometer esse crime brutal para essas pessoas eles não vão poder a justiça não pode mais alcançá-los porque para eles o crime prescreveu e para Adão o crime só não prescreveu porque ele nunca se habilitou no processo ele nunca foi ouvido perdão ele nunca foi ouvido no processo então como ele nunca foi ouvido o processo o prazo prescricional né lá ele foi suspenso então por isso que ainda houve a possibilidade apesar de ter passado esse longo tempo dele ser atingido pela justiça e hoje está preso ele encontra-se custodiado hoje no presídio de Juazeiro aguardando o júri que será no dia 27 de agosto agora nesse mês agosto dia dos pais foi marcado esse júri vamos lá é é Tchau.